Música A banda, o coral e a orquestra municipal foram desmontadas no início de 2013 com a exoneração em massa de todos os integrantes. E pensando na possibilidade do restabelecimento das atrações culturais no município, o vereador Eliseu Liberato apresentou um requerimento, pedindo ao prefeito que realize estudos para trazer de volta as atividades musicais e apresentações. Nós já viemos desde o ano passado, em conjunto com eles, estudando algumas formas de que isso possa acontecer. E havendo boa vontade política, é possível não no formato último, mas num formato diferente, mas que vai resgatar novamente a beleza do coral, da orquestra, da banda, representando muito bem a nossa cidade, como vocês sempre fizeram. Durante a discussão do requerimento, alguns dos vereadores lamentaram o desmonte cultural pelo governo passado. Música é doação. E com certeza, as pessoas que lá passaram, como a Nancy tem colocado, que ela estava representando e tinha no Portumeira, tinha no Morumbi, tinha em Três Lagoas, no Jardim São Paulo. As pessoas participam muito quando você sente-se dentro da música. E é uma pena, né? Uma pena porque são todas pessoas de boa idoneidade que recebiam muito pouco por mês para fazer o papel que faziam. Eu acho uma vergonha uma cidade turística não ter uma representatividade musical como nós tínhamos lá no passado. No plenário, ex-integrantes acompanharam a votação e discussão do assunto. Buscamos fazer um número para que os vereadores vejam que há uma necessidade de que retorne esses grupos, coral, banda e orquestra municipal, uma vez que eles eram de suma importância para a cidade por ser tratado de uma cidade turística. A gente tem a expectativa, inclusive do nosso prefeito Chico Brasileiro, que há um processo de que volte esses grupos, essa esperança aí. E a expectativa para o maestro que por mais de uma década conduziu as apresentações da extinta orquestra municipal. Então nós vemos no dia de hoje uma esperança que esses grupos sejam reativados e com certeza faria bem para a cultura do município de Foz do Iguaçu. O vereador Eliseu, autor do requerimento, acredita que o novo governo municipal possa retomar algumas políticas culturais na cidade. É, nós temos já alguns estudos realizados juntamente com os componentes, os ex-componentes do coral, da orquestra e também da banda. E também o Juca, também já é um conhecedor dessa situação, a vereadora Nancy. Então alguns vereadores também se colocaram à disposição para nós buscarmos em conjunto estudos para que se torne viável esse retorno da banda, da orquestra e do coral na nossa cidade.